Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui de mercenário. Já fazia muito tempo que eu não trazia no canal, desde quando ele foi lançado e eu fiz aquela minissérie. Se vocês quiserem ver ela, vai estar aí na playlist também no final do vídeo, primeiro episódio. Então confira aí e já tem o Uta aqui, ó. Calma, Uta, relaxa aí. Ai, tá me atacando? Por quê? Não, T-Rex, me salva, T-Rex, me salva. Me salva, T-Rex, me salva, T-Rex, por favor. Não, eu também, não, já começamos mal aqui, né, a gente sendo abatido. Mas como esse é um vídeo simples, não é um vídeo de série, então já vamos pegar aqui o mercenário de novo. Vocês podem ver que ainda não tem skin, ele também já mudou a skin dele, tá mais escuro agora. Justamente para se camuflar, acredito eu, não tenho certeza. Mas já começamos no frenesi, né, sendo atacados pelo T-Rex e o Uta. Nossa, eu nem spawnei direito. Mas agora tá ficando de dia, recém tá nascendo o sol ali, estamos vendo o amanhecer, muito bonito. Talvez a gente encontre armas aí, porque tem arma aqui no server, galera. Só que é muito, mas muito difícil, é tipo muito raro a gente encontrar. É uma caixa, eu até nem tenho certeza se tem no servidor mesmo, de fato. Uma caixa, é um dropbox, no caso, né, de mercenário, que é uma caixa branca. A caixa do tribal é aquela caixa de madeira, como vocês já viram na minha série, né, dos tribais. Então, a do mercenário seria, tipo, uma coisa mais moderna, né, é uma caixa branca, no caso. Mais futurista, assim, eu diria. Mas, bora lá, então, aí tem que cuidar, porque tá cheio de carnívoro, tá lotado o servidor, então a gente vai ter que cuidar muito isso. Porque a qualquer momento a gente pode dar de cara aí com o dinossauro, como já aconteceu no início. Mas, bora lá. Deixa eu ver por onde a gente pode ir. Se eu não me engano, pra cá, eu acho que eu tô... Ah, não sei onde eu tô, porque eu achei que eu estava na Pedra do Rei, mas pelo visto não é. Então, eu não sei. Ah, e outra coisa, pessoal. O dono, a gente parece que ele tá focando mais no tribal. Então, ainda não tem tanta atualização aí pro mercenário. A gente não consegue mudar pra terceira pessoa, infelizmente. Só fica nessa aqui, né, de primeira. E eu acho que eu tô no logo central. Exatamente, tô no logo central, logo central. E aqui é perigoso, parece que mudou um pouquinho. Tem muito mais árvores aqui. Caraca, tem muito mais planta. Eu não tava reconhecendo. Olha isso. Aqui não tinha tanta. Tá ficando de noite? Acho que tá ficando de noite. Ih, se tá ficando de noite vai ser um problema. Vai ser um problemão. Um problemão. Ih, tá ficando de noite mesmo. Achei que tava amanhecendo. Nossa, agora a gente não vai ver nada. Tem nem tocha pra mercenário. Eu ia dizer tribal, né, mas é mercenário. Vamos correr aqui, ó. Vamos aproveitar o máximo da luz. Opa. Aí, galera. Eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo carna por aqui. É carna? Eu acho que é carna, sim. Geralmente, em cima daquela montanha tem... Dinossauros. Olha o Uta lá. Dois Utas. Uma família de Uta. Corre pro matinho, corre pro matinho. Corre pro matinho. Olha lá, ó. Caraca, uma família de Uta mesmo. Três Utas, quatro Utas. Vou até aproximar aqui pra vocês verem melhor. Ah, não. Estão comendo ali, ok. Será que eu consigo me socializar com eles? Parece que mercenários, eles não gostam muito. Oi, tudo bom? Tudo bom? Aí, amizade. Perfeito. Eu não consigo tirar da... Nossa, eu não consigo tirar agora. Tá muito ruim isso. Eu não consigo tirar da proximidade. O que houve? Houve alguma coisa por aqui. E aí? Beleza? Tranquilo. Vamos dar amizade pra ele aqui? Tá bom, tio. Olha que bonito isso. Tá, beleza. Bora lá, bora lá. Corre, vamos correr. Caraca, eu não consigo tirar da proximidade. Bugou aqui. Deixa eu correr. Corre, vamos correr. Vamos tentar chegar perto... Do... Da família. Opa, opa. O que? Relaxa, relaxa. Relaxa. Tá. Oh! Não! Filhotinho! Ah! Sai correndo, sai correndo. Que isso? Ele me atacou. Por que que ele me atacou? Caraca, isso aqui tá muito Jurassic Park, né? Eles, tipo, ficam em pé gritando. Eu vou voltar ali. Só pra tentar não me esticar ali, não. Só pra incomodar, né? Filharia. Só pra incomodar. Vou voltar. Total, tá bugada aqui a câmera, então a gente vai ter que se matar, né? Bora, bora. Vamos passar, vamos passar. Aí, ó. Consegui ainda, viu? Persistência, galera. Persistência. Só que essa câmera tá muito esquisita. Oi. Ai, estou aqui embaixo. Caraca, essa câmera tá bugando. Nossa, não consigo... Câmera, desbuga. É pra cá, ó. Pelo visto é por aqui. Vamos pular, vamos pular. Acho que eu vou ter que me atirar, galera. Porque não dá. Tá bugada. Vocês podem ver que tem até alguns problemas aqui. Aqui, ó. Vamos pular. Pular, pular... Já era. Pulamos. Vamos pegar aqui o mercenário de novo. Bora. Re-spaunei aqui. Bom, estou na cratera. É, se eu não me engano na cratera. Não tem muitos bichos que passam por aqui. A gente conseguiu achar aquela família, mas infelizmente não podemos ficar muito com ela, né? Porque eles podem atacar a gente também e ele tá bugadaço ali. Ok, vamos seguir reto. Já tá ficando muito escuro, caraca. Sério, eu não vou ver nada porque não tem tocha, nada. Vou ficar a mercedo os bichos na noite. Porque eles tem night vision e nós não temos nada. Vamos subir aqui pro pico mais alto que a gente consegue enxergar. Bora, 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 bora. Vamos ver pra onde a gente vai. Agora a gente vai traçar um rumo aí pra gente. A gente pode ir aqui pro mini pântano, né? É uma opção, porque aqui perto... E lá geralmente tem dinossauros. A gente pode tentar incomodar um deles. Ou ficar perto ali, tentar fazer eles protegerem a gente. Na amizade, né? Como se fosse amizade. Estou vendo já a pedra do relógio, ok? Então significa que aqui pra frente, reto. Corre, corre, corre. Agora é só correr. Bora. Caraca, o que foi isso? É um rex. E é por aqui. Estamos chegando já no mini pântano. Deve ser por isso que a gente tá escutando bastante... Bastante dinossauros, né, no caso. Caraca, é muito? Eu vou subir aqui, ó. Vou tentar enxergar. Ainda tá meio dedinho, então dá pra ver bem. Tá subindo aqui de boa? Não! Não! Caraca, eu achei que já era. Aqui, ó. Bora, 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 bora. É quase um alpinista, né? Subindo aqui. É alpinista? Acho que é. Subir, vamos subir, vamos subir. Chegamos no topo! Caraca, olha essa visão, pessoal. Olha essa visão épica que a gente está tendo do pôr do sol. Eu nem vou aproximar porque eu vou mostrar uma coisa lá no fundo, porque eu acho que é onde é o loco central. Mas se eu aproximar vai bugar, então fica de boa aí. Fica tranquilo. E é ali o mini pântano. Vamos por aqui, indo pelas montanhas, até porque se a gente ir pelas montanhas, os dinossauros não conseguem seguir a gente. Então a gente fica mais seguro, né? Ó, tô ouvindo bastante gritos. Rugidos. Ruar, no caso. É ali, ó. É bem ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos correr. Já tá muito escuro. Caraca, sério. Tá escuraço. E não dá pra apertar N, Night Vision, nem nada. Então, assim que ficar bem escuro, a gente vai ter que, né, finalizar aqui. Mas vamos correr. Eu tô ouvindo um gritando, tipo, do nosso lado, parece. Tipo, pra lá, pelo menos. Parece ser. E caraca, se ele chegar perto, ele vai querer caçar gente, porque ele deve estar gritando de fome ainda. Não tem tanta carcaça assim, embora esteja lotado o servidor, mas... Vai saber, né? Não dá pra ficar muito perto também, né, dos dinossauros. Embora a gente tenha que ficar perto pra se proteger, porque não tem como se proteger se a gente não achar as caixas de arma. Que é super raro. Ou nem tem, eu não tenho certeza. Então, a gente tem que ficar perto, né, de alguém pra nos proteger. De algum dinossauro. Mas aí tem que cuidar muito isso. Porque, geralmente, os adultos atacam mais o cara. Os filhotinhos, quando estão com família, atacam o cara. Também. Claro, aí pode dar sorte que eles não atacarem, né. Mas, isso é muito relativo. É muito difícil saber. Só se olhar o comportamento. Mas o cara pode trair também. Então, tem isso. Tipo, ele pode mandar amizade, que nem aconteceu ali. E aí, ele vai atacar a gente. Né. Ele tá muito longe. Não dá pra mostrar direito. Ele tá indo pra Pedra do Rei. Tipo, ele tá entrando naquela floresta ali, que é pra Pedra do Rei. É, tinha um... Então, tinha gente aqui. É um Uta. Eu não tenho certeza. É um Uta. É muito longe. Não dá pra ver, galera. Se eu sou da Zoom, eu sou da Zumbuga. E ali tá... Olha ali os passarinhos bonitinhos. Pensa que não dá pra caçar, né. Comer. Dá uma flechada, derrubar um e comer. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay básica. Só pra relembrar aqui o Mercenário. Pra mostrar que ele ainda existe no jogo. Embora não tenha muita atualização pra ele. Mas, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não esqueça de ativar o sininho aí. Porque ajuda muito, sério, o canal a crescer ainda mais. Então, é isso. Não esqueça também de deixar o seu like. Porque o like fortalece muito também. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. E... Tchau. Fui. E... Tchau. O que é isso?